Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou estar trazendo um novo quadro aqui pro canal, certo? Eu já tenho um quadro chamado Ideias de Carta, que eu faço da ideia de carta aí aqui pro canal, né, Ideias de Personagens. Hoje eu vou trazer ideias gerais pro jogo, certo? Eu vou tentar fazer 3 ideias por vídeo. Lembrando que o que eu vou mostrar a seguir são edições no Photoshop, né, são ideias minhas. Outra coisa também, se tiver um feedback legal, né, a galera gostar do canal, eu vou trazer mais ideias, certo? Também vou estar aceitando aí sugestões dos inscritos. Nos comentários, então, deixe uma ideia legal nos comentários que eu... Se eu conseguir reproduzir no Photoshop, eu coloco, né, seu nome aqui, deixo como crédito, né? E também aí agradeço, né? Então vamos lá, vou fazer ideias aqui gerais, né, sobre várias coisas. Eu já faço ideia de carta, faz desde 2017 que eu faço ideia de carta. No caso, antes eu fazia pro fórum, né, eu era membro do fórum, só que o fórum acabou, né? Foi fechado pela WB, eles abriam o novo fórum aí. Só que, infelizmente, seu fórum tá morto, né? Certo? Então vamos lá, vou trazer 3 ideias, vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. E se tiver um feedback legal, se vocês acharem legal, posso trazer mais ideias, né? Lembrando que demora um pouquinho porque dá trabalho fazendo Photoshop pra essas ideias, certo? Então vamos lá pra primeira. Bom, a minha primeira ideia aí é trazer o Jason Retalhador. No caso, tá em inglês, né, porque eu fiz, eu mandei pro desenvolvedor no Twitter. Eu sugeri a eles colocarem o Jason Retalhador na loja, né? Eu não só entendo porquê. Como o Liu Kang, o Perador Sombrio, passou pra diamante, né, ele foi removido da loja. Sim, isso é plausível. Mas eu não entendi o porquê deles botaram o Ermac Clássico, até porque o Ermac Clássico é um personagem de desafio, né? Agora não é mais porque ele faz parte da loja. Bom, como... é uma explicação que eu vou dizer agora. Como o Jason Implacável e o Scorpion Operações Especiais viraram diamante, então não existe mais o pacote dele, né? Antigamente, quando o Jason Implacável e o Scorpion Operações Especiais eram ouro, o Angus tinha um pacote de combate que era 200 almas, né? Você tinha 10% de chance de ganhar o Jason Implacável ou 10% de chance de ganhar o Scorpion Operações Especiais. O Jason também tinha o Retalhador, no caso, seu pacote de combate. Bom, como assumiram, né, os dois, o Jason Implacável virou diamante e o Scorpion, o Jason Implacável agora só pode ser encontrado no pacote do Horror. Não sei se você já viu pra loja, provavelmente vai vir em breve. E o Scorpion Operações Especiais está no pacote da Força de Ataque, no caso, é ele, o Johnny Cage, Caçador de Mortos Vivos e Cass Cage Rebelde estão embutidos nesse pacote. Infelizmente, a chance é muito baixa, né? São 3% de chance, eu acho, 2%. Não lembro de cabeça. Mas eu não entendo por que o Jason foi o único personagem que ainda ficou, dessa galera que tinha pacote, ficou escondido no jogo, vamos dizer assim. Que não tem como ganhar ele, né? Tem como tirar no renome, mas a chance é quase impossível. Eu não entendo por que a Netherrealm ainda continua a esconder ele no jogo, vamos dizer assim. Não deixa a gente poder ganhar ele, né? É um baita personagem. É muito útil com a Milena Vampira. Então, essa seria a minha primeira ideia e trazer o Jason Retalhador pra loja, né? Essa edição fez faz um tempinho, certo? Então, vamos pro segundo aí. Bom, a minha segunda ideia, né? Também eu fiz, que eu mandei pro desenvolvedor, era a gente poder comprar pacote da Guerra de Facção. Sim, seria legal. No caso, a loja teria uma terceira aba, que é pacote, né? Que eu botei em inglês. No caso, você poderia comprar 3 tipos de pacote. O primeiro, que no caso é o pacote de bronze, né? Que é mais básico, custaria 1.000 rubis. O segundo, custando 1.500 rubis. O terceiro, custando 2.000 rubis de sangue. No caso, o terceiro, né? Você teria 15% de chance de ganhar o sub-zero, no caso. E o outro aí, de acordo com, acho que se eu não me engano, o pacote de prata é 7%, né? Não lembro de cabeça. E o pacote de bronze é 1%, se eu não me engano, de ganhar o sub-zero. Eu acharia muito legal, porque isso fazia as pessoas jogarem a Guerra de Facção mais, né? Porque, ao invés da pessoa ficar esperando só o pacote cada 3 dias, não. A pessoa pode jogar, né? No caso, a gente só pode ganhar 800 rubis, no máximo, por temporada, né? No caso, você precisa ficar em lenda, 600 rubis e 200 da marca de temporada. Então, a gente poderia fazer mais formas de ganhar rubis. Talvez ganhar rubis por objetivo diário, ou então, aumentar as marcas de temporada, né? Então, aumentar as recompensas. Digamos que, se você faz mil pontos, você ganha 20, vai aumentando o grato de nome. Se você chega a 300 mil, ganha 500 rubis. Infelizmente, é muito baixo o valor, né? Então, a gente demora muito pra conseguir juntar aí. No caso, eu pego lenda, né? Toda temporada, então, eu pego 600 rubis, com mais 200 da marca de temporada. São 800 rubis a cada 3 dias que eu pego, né? Por temporada, então. São 1.600 rubis por semana que eu pego. Eu tô quase pra maximizar os meus equipamentos, né? Falta só a faixa sombria dessa arena. Daqui a 5 temporadas, eu vou litizar ela, né? Então, eu vou ter todos os equipamentos no máximo. Essa seria a minha sugestão. 2. Pacote de rubi, né? Eu achei bem legal a ideia de resolver acatar e fiz no Photoshop. Consegui ficar bem legalzinho aí. Pacote da guerra de facção que você pode comprar pelo próprio menu na loja da guerra de facção. Teria 3 opções. Courage, que é personagem. Equipment, que é equipamentos. E packs, que é pacote. Então, você poderia comprar aí o pacote da guerra de facção. Vamos pra última ideia. Boa, a última ideia é um polimento visual, né? Já que o MK11 tem muito aquela cor vibrante de ouro. Eu decidi fazer uma edição e coloquei também alguns detalhes de ouro na luta, no caso. Ali em cima, a barra de vida, né? Mesma coisa do MK11. Ali as bordas dos personagens que estão, né? Os lutadores com a borda dourada. A borda dos especiais também. Aqui embaixo também os especiais teriam uma cor dourada, né? Seria legal. Eu ia fazer, no caso, é colocar assim. Um especial em grade aqui. Tipo, um, dois, três embaixo. Um embaixo do outro. Só que eu não sou tão fera no Photoshop. Então, não aprendi a fazer isso. Mas eu fiz mais ou menos assim. Fiquei mais ou menos assim. Ficou mais ou menos legal. Botei também um temporizador ali. Seria legal. Tipo, não o tempo diminuir, né? No caso, o tempo da luta. Então, ficou bem maneiro aí essa terceira ideia de polir o jogo aí ao estilo MK11, né? Seria, ficaria bem legal. Eu achei bem interessante. Bom, gente. Esse foi o primeiro vídeo aí das séries ideias de MK Mobile, certo? Se tiver um feedback legal, vocês gostaram, eu posso trazer mais. Não se esqueça de sugerir suas ideias também. Eu vou estar catando. E qualquer coisa, se eu gostar de alguma, eu posso fazer e botar em futuros vídeos. Deixa no comentário o que você achou e qual que você mais gostou dessas três ideias iniciais aí. Não se esqueça de ver também as ideias de carta. Tem uma playlist completa aí com esses vídeos. Então, é isso, gente. Muito obrigado aí. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.